Olá, nesse mês de dezembro, o Ministro da Saúde veio a público anunciar que o país vive uma epidemia do crack. O anúncio foi feito justamente na ocasião do lançamento do programa Crack é Possível Vencer, programa do governo dedicado ao combate, obviamente, ao uso do crack e a outras drogas. Nós vamos conversar agora com o senador Wellington Dias, que presidiu a comissão temporária, justamente dedicada a políticas públicas da dependência química. E o levantamento feito por essa subcomissão, muito tem a ver com decisões tomadas pelo governo federal nesse novo programa. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Esse programa do crack, ele tem grande soma de dinheiro a ser aplicado, recursos na formação de profissionais, no cuidado com as fronteiras, na questão da saúde do dependente químico, que foi o tema sobre o qual o senhor se dedicou, se debruçou recentemente. Mas há números oficiais, uma das dificuldades que eu encontro ao estudar essa matéria é justamente ter números oficiais que ajudem a dimensionar uma política pública. É possível uma política pública eficaz sem esse tipo de informação? Então, esse é parte do problema. Na verdade, o Brasil, como eu sempre vim afirmando, e a minha alegria em ver o lançamento, é porque a gente pautou corretamente essa discussão. Eu dizia lá atrás, o Brasil tem feito? Tem. Mas está no caminho errado. É que nem eu quero ir em direção ao sul e continuar caminhando em direção ao norte. Ou seja, vou ficando cada vez mais distante. Andando o carro, né? Exatamente. Consequência, a cada ano o Brasil crescendo, crescendo, crescendo o número de consumidores de todas as drogas. Principalmente o crack, que virou a novidade. O crack surgiu por conta do controle da acetona, do bicarbonato, que são misturas feitas com a pasta da coca para fazer a cocaína. Aí o que fizeram? Misturaram com gasolina, misturaram com querosene, misturaram com soda cáustica, com cal virgem no lugar do bicarbonato. E gerou isso, essas drogas novas. O crack, ox, skunk, enfim. Com um problema grave, mais barata, tá certo? Então, chegando no consumidor de baixa renda. Então, veja, eu fico feliz porque o Brasil entrou na rota correta. Trabalhar o conceito de ter prevenção. O que vamos fazer para prevenir, para evitar que alguém se torne uma pessoa que abusa do consumo do álcool, do cigarro, que usa drogas, enfim. Como fazer para cuidar de alguém quando ele não teve jeito e foi lá? Bom, de primeiro a gente tratava como criminoso. Então, já jogava ele nos braços do crime. Hoje a gente trata como uma pessoa que tem uma doença e um problema social. Normalmente é o problema social que empurra para o caminhão da droga que leva para a doença. Mas o crack desmente isso, né, senador? O crack demonstra claramente um vazio. Normalmente, teve uma pesquisa feita, até o ministro anunciou, é a mais antiga, uma pesquisa feita com 14 anos pela equipe da Universidade de São Paulo. E a FUVEST, e por esta pesquisa, o cientista Ronaldo Laranjeira esteve aqui apresentando para a gente, ele coloca o seguinte, por essa pesquisa, de cada 100 pessoas que passaram a usar o crack, é, 10 anos depois, morrem aproximadamente 20 de outras coisas. Morrem de violência, para você ter uma ideia. Mas morrem de violência porque aquela pessoa, pela dependência, vai para o assalto, vai vender droga, vai para o âmbito da criminalidade. Uma outra parte de doenças realmente causadas pelo crack, a diabetes, HIV, enfim, em decorrência do tipo de vida que ele tem. Então, mas tem pessoas que ultrapassam a barreira dos 10 anos, que havia um mito, não, o crack usou, no outro dia está dependente, no outro dia morreu. Não, isso também é falso. Então, a gente quer trabalhar com a verdade. Então, o que o Brasil precisa, voltando à sua pergunta original, trabalhar cientificamente, trabalhar com pesquisa, pesquisa para conhecer com profundidade a realidade do Brasil, das drogas, enfim, que são utilizadas. Nem tudo que é usado aqui é usado lá fora. Depois, a necessidade de trabalhar os conceitos modernos da prevenção. Eu gosto muito da campanha que o governo Agnelo, o governo do Distrito Federal, está fazendo aqui em Brasília. Hoje eu vinha, não é, de casa, e lá atrás do ônibus estava lá. O diálogo reduz o caminho da droga na família. É verdade, o diálogo, a conversa do pai, da mãe, não é, com os filhos, tirando os mitos. Porque senão esse garoto, se não aprender em casa, ele vai aprender da pior forma possível do coleguinha, de alguém em algum lugar. Às vezes até de alguém envolvido já no traficante. Então, eu quero mostrar com isso que a gente tem que ter uma política preventiva, apostando na introdução de uma nova cultura, sem demonizar, do outro lado, sem aceitar a apologia mentirosa que se faz das drogas. Uma cultura mais esclarecedora, então, mais realista. Olha aqui, eu sou de uma geração que se eu não sentasse numa mesa de uma festa com a carteira de cigarro na mesa, não arranjava namorado. Porque fumar era um glamour, era um negócio assim tão forte. Os valores estão mudando. Então, nós já criamos uma consciência que esse negócio de jogar fumaça no pulmão, não é, cria um monte de efeito colateral. Então, nós estamos avançando. O Brasil reduziu. O Brasil que já chegou a ter cerca de 50 milhões de pessoas, usuários frequentes do cigarro, caiu para 17 milhões. É um dos menores do mundo. Um dos menores do mundo. E veja, sem proibir, sem proibir, é na conscientização. Acho que temos que fazer a mesma coisa com a bebida e com as outras coisas. Que é o problema, que é o defeito que eu vi no projeto. Eu acho que a gente tem que ter a coragem. É uma medida dura, é dura. Ela vai mexer com comércio, com um monte de coisa? Qual é o defeito?